Fala pessoal, boa tarde. Olha, pra vocês verem aqui a data, pra não falar que é mito. A data que o cartão foi emitido, a data que fica no envelope, né? Pronto, esse cartão pessoal, eu solicitei ele no mês de março, como vocês estão vendo aqui. E meu nome estava negativado nessa época, certo? Estava no Serasa. Aí eu preenchi, a proposta só por preencher praticamente, nem tinha esperança de ser aprovado. Aí chegou uma mensagem no meu celular, né? Com a senha. Aí eu entrei em contato lá com o Santander. Aí a moça me falou que tinha sido aprovado e o limite inicial era R$ 400,00. Aí quando eu recebi ele, eu já usei o limite já completo, né? Quando foi com três meses, eu tive o primeiro aumento. E me surpreendeu, porque de R$ 400,00, ele saltou pra R$ 2.220,00. Pra quem tá negativado, é um aumento muito bom. Depois usei ele mais, por três meses. E tive um aumento pra R$ 3.030,00. Aí eu aceitei o aumento de limite e continuo utilizando. Aí agora nesse mês de fevereiro, eu consegui o supercrédito, que é separado do limite, né? É um empréstimo que eles liberam pra quem não tem conta no Santander, que eu só tenho cartão. Aí foi de R$ 4.545,00. Eu vou entrar no aplicativo aqui e mostrar o gráfico aqui da minha movimentação do cartão. Eu recomendo esse cartão pra você que ainda não tem, né? Eu simplesmente gostei muito. Tinha gente que falava que era mentira, Santander não aumentava o limite assim, muito rápido. Tem gente que fala que é seis meses. Comigo aconteceu com três meses e alguns dias, né? Foi aí agora também, eu vou ter um aumento agora no mês de abril. É agora 2019, né? Que aí vai fazer um ano, que eu já tô com ele. Inclusive essa papelada aqui eu tenho guardada comigo há muito tempo. Então vamos deixar de conversa e vamos lá pro aplicativo. Oi pessoal, de volta aqui pelo aplicativo. Tá aqui a movimentação que eu fiz. Até hoje tem uma compra já aqui. Então agora vamos ver aqui a pontuação na esfera que eu tenho. Olha, tem essa quantidade de pontos aí. Agora vamos pra as faturas antigas. Olha, eu sempre utilizava o máximo dele, né? Que era só 400 reais. Aí fui aumentando, né? 399. Aí quando eu fui no terceiro mês já... O limite de 4 centros foi pra 2.220. E depois no mês de novembro foi pra 3.030. Aí agora no mês de fevereiro... Apareceu a opção super crédito no aplicativo. Fica no final aqui na página. Tá aqui, ó. Quando tá nessa opção aqui. Se você solicitar mais limite... Não adianta. Não tem pré-aprovado. Você pode digitar aí qualquer valor. Pode ser um real. Ele já fala que não tá disponível. Agora vamos pra outra opção aqui que é o do... Da parte do super crédito, né? Isso aqui eu acho que todo mundo já sabe utilizar. Pronto, super crédito aqui. Pronto, você clica e já você vê o que o banco... Liberou pra você aí o inicial. Que isso também muda. Varia de pessoa pra pessoa, né? Tá aqui. Eu achei esse valor alto porque... Eu não já fui negativado. Mas tá aí. É interessante, né? Esse valor. 4.545. Pra quem precisar pra pagar alguma conta. Aí tem outra opção também aqui que é dos benefícios dos cartões. Que é... Tem a bandeira e tem o tipo. O nosso é da Gold, né? O Mastercard Gold. Aí quando ele aumentar novamente... Que eu acho que vai ser agora no mês de... Provavelmente de março pra abril. Não tem uma data definida não. Mas na hora que tiver disponível... Volto a gravar aqui e mostro pra vocês aqui no canal. Certo? Pois até mais, pessoal. Tchau.